Começa mais uma edição do Giro de Notícias, segunda-feira, 15 de agosto. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, está com vagas abertas para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento para trabalhar em Goiânia. Os interessados em participar devem ter ensino médio completo. A seleção ocorrerá por meio de análise de formação dos participantes e o resultado dos processos seletivos será divulgado no dia 31 de agosto. A inscrição é de graça e deve ser feita de forma presencial na unidade do IBGE, localizada na Avenida 85. O período de cadastro vai até às 5 horas da tarde desta terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que autoriza a atuação das Forças Armadas nas eleições deste ano. De acordo com o decreto, as Forças Armadas serão usadas para dar garantia na votação e na apuração das eleições. A medida é de praxe no sistema eleitoral. O primeiro turno das eleições será no dia 2 de outubro e o segundo dia 30 do mesmo mês. E falando em eleições, termina na próxima quinta-feira, dia 18, o prazo para os eleitores que não estiverem no seu domicílio eleitoral no dia da votação solicitarem o voto em trânsito. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o voto em trânsito vale apenas para o cargo de presidente da República, quando o eleitor indicar uma cidade localizada em outra unidade da federação, diferente da do município do seu domicílio eleitoral. O pedido para votar em trânsito só pode ser feito para as capitais e cidades com eleitorado igual ou superior a 100 mil pessoas. O requerimento para votar em trânsito precisa ser feito presencialmente, em qualquer cartório eleitoral, para o primeiro e segundo turno ou ambos. Dados divulgados pela Secretaria de Estado Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o CEAPA, apontam que Goiás deve voltar a ocupar a liderança nacional em produção de tomate em 2022. O Brasil é um grande produtor e consumidor de tomate e Goiás é um dos grandes responsáveis por esse número. A estimativa de produção desse ano é de 993 mil toneladas, volume que corresponde a mais de um quarto da produção brasileira do fruto. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, Zé Mário, afirma que a produção do tomate reforça o grande potencial do produtor goiano, além de ser um grande gerador de empregos na indústria. São essas as informações de hoje, o Giro de Notícias volta amanhã. Até mais!